Então vamos abrir o servidor chinês aqui, porque hoje a Pandora Lost Canvas chegou no banner. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenji San, que isso aí é Awakening. Então bora lá. Ah, comandante Pandora, antes de eu gravar esse vídeo, eu gravei o próximo vídeo, que é gravando ela nos duérgios galácticos, tá? Então amanhã de manhã vai sair vídeo dela. Se você estiver vendo esse vídeo no domingo, se eu lembrar, vou deixar nos caras o vídeo da Pandora nos duérgios galácticos. Ó, lindíssimo. Vou mostrar algumas gameplays dela flopando, né? E umas gameplays dela mitando também. Mas no geral, eu gostei bastante. Então tá aqui a Pandora, né? Do Lost Canvas. Eu achei bem bacana o visual dela. Vamos comprar aqui. E é isso. Agora vamos ver se ela vai aparecer na minha conta ou não. Então, bora lá. Vamos ver a animação dela aqui, né? A animação final dela. Eu não sei se eu já vi essa animação e tal, ou se teve alterações. Uma animação bem rápida. Adorei a animação por ser rápida. E bora lá, bora lá, bora lá. Eu tenho 160 aqui. Vamos colocar então a restituição para 160. Eu botei aqui 12 de gato da Fortuna. E bora lá. Vamos ver se vai... Eu acho que eu não vou pegar ela por fragmento aqui, né? Para pegar fragmento aqui, sei lá, umas 350 gemas aproximadamente. Só mesmo se ela aparecer aqui nesse 175, né? Que eu acho que eu tenho 3 de restituição aqui. Não veio aí nada. Também quero personagens novos, né? Adoraria que viesse uma Sasha, porque eu estou há um mês aqui pedindo 20 fragmentos de Sasha. E eu devo ter conseguido 6, né? Eu estou quase pegando a Sasha. As galera aqui não ajuda da legião aleatória que eu peguei. Caramba, hein? Essa foi a vez que eu vim mais lá. Então, bora lá para a segunda. Da nossa Pandorinha. E cara, a Pandora, eu acho que ela vai virar meta. Inclusive, nessas gameplays que eu encontrei, eu vi muito mais Pandora do que Death Terus, por exemplo. Obviamente, foi o primeiro dia a galera testando a Pandora. Muitos time noob, muitas jogadas de ações duvidosas, diga-se de passagem, tá? Mas eu vi muito mais Pandora do que Death Terus. Death Terus, eu não estou vendo quase nenhuma, tá? Aqui no... Eu não vejo quase nenhuma replay do Death Terus. Está bem flopando. Acho que a galera já acabou o hype aqui do Death Terus. Vamos ver como é que vai ser aí no global, né? Vamos lá. Por enquanto, os fragmentos aqui estão horrorosos, velho. Está horroroso. Acho que estou com 6 fragmentos em 60 tiros. Está com a mag de um fragmento. Vamos lá, Pandora. Aparece aí. Não está aparecendo, por enquanto. E hype total, né? Apareceu aqui, ó. Primeiro, cara. Primeiro S. Finalmente. De... Aqui desse negócio. E... Milo. Olha a ceia. Flopou, né? Flopou. Vem aí um... Um Shaka. Flopou demais. Eu quero personagens novos, né? Quero personagens novos. Personagens que eu já tenho não... Não rola não, né? Aqui eu acho que está vindo do seio, né? Repetido aí. Então vamos para a próxima aqui. Está com a espada do Hax também, né? Porque a Pandora é do Exército de Hax. O maior problema mesmo da Pandora vai ser sua casa, né? Por ela vai... Não, isso aqui eu não sei mexer. Ó, veio quatro fragmentos. Ela vai ter uma casa única. Então o status dela vai ser bem paia. Mas... Veio aí mais um S, hein? Vamos ver, vamos ver. Cadê o nosso S? Olha a Krishna. Nebulosa. Pô, tá que sacanagem, hein? Tá que sacanagem. Nebulosa não, cara. Já tenho eles todos aqui. Aqui está falando Nebulosa. Então beleza. Vamos para o próximo aqui que a sorte não está boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu ainda não vi a galera testando alguns combos com a Pandora, né? Shiryu Divino eles estão usando demais o Shiryu Divino com ela. Eu queria ver... Ó, mais um S aí. Ela reviveram o Shiryu Divino para ver se o Shiryu Divino vai ficar com o PV altíssimo ativando o escudo. Ou vai ficar com o PV nerfado também. Eu achei um combo bem da hora dela. E Shion Gold, pô. Aí não, né? Aí não. Vem uns S decente. Ó, vamos ver aqui. Ó, vamos deixar sumir aqui. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem a Pandora, vem a Pandora. Agora uma coisa que eu vi avaliando as gameplays dela é a toxicidade que vai ser Saori e Sasha. A Sasha porque a galera vai querer focar talvez a Pandora. Aí a Pandora vai reviver por causa da Sasha. Se você conseguir tancar aí quatro ataques. Também tem a Saori que fica dando vitória abençoada para ela. Se não, a nossa Pandora revive a Saori. Então fica fazendo aquele loop de revive. Eu acho que isso também vai ficar bem tóxico. Mas os times de, tipo, Artemis, deu uma flopada, viu? Os times de Artemis não mitou muito aqui com a Pandora, não. Eu acho que a Pandora, ela vai ser aquela personagem que vai começar a fazer uma real diferença a partir da rodada três, né? E o time de Artemis normalmente quer ganhar na rodada um e dois. E realmente ela não deu uma brilhada boa nesses times, tá? Mas, assim, pode ser somente as replays mesmo que eu peguei e dar uma flopada, né? Talvez futuramente no Jamiel, né? Semana que vem tem Jamiel. Vou trazer novamente gameplays dela aí para vocês. Semana que vem não, né? Como segunda-feira, né? Já vai ter Jamiel. Eu vou ver se eu trago aí gameplay dela para vocês. Então é isso. Vamos pegar aqui a restituição. Espera aí. Ainda não acabou a nossa Pandora. Tem aqui, ó, os eventos, né? Vamos conferir aqui os eventos que está tendo aqui de lançamento da Pandora. Pei Chu In. Esse aqui é aquele que você... Como é que fala? Tem um PVP temático muito da hora. Pei Chu In. Vamos lá. Isso aqui é... Isso aqui eu não faço, né? No chinês. Muitos eventos. Isso aqui é missões extras. Ah, não. Isso aqui é do Xung Divino, né? O XR dele. Aqui é a restituição. Eu peguei quatro gemas de restituição. Então, beleza. Eu dei 160 tiros até o momento. Vamos ver quais são os outros eventos aqui. Ah, uma da história dela, né? Então, beleza. Foi aqui. Vamos ver só uma da história dela aqui depois. Como é que... Se vai ter algum easter egg, personagem novo e tal. A gente vai dar uma olhada aí e depois eu corto na luta. Então, foram oito aqui. E acabou. Ah, beleza. Ainda tem que pegar a restituição do... Do gatinho daqui, né? Beleza. Lembrando que Gato da Fortuna é segunda-feira, hein, galera? Nada. Então, vamos pegar aqui a nossa restituição de 12. Cadê Pandora? Vem Pandora. Vem Pandora. Vamos nas últimas aqui. Tem a Sasha. Não sei se a Sasha já foi acrescentada na pool aqui também, né? Ó, não apareceu o meu nome aí. Foi o Fishshank que apareceu aqui. Ah, as duas últimas. As duas últimas. Vai rápido também. Preguiça. Ok, não veio nada. Então, a gente vai conferir aqui a história dela pra ver se vai aparecer algum easter egg ou não. Cadê? Onde está aqui? Personagem novo. Colazinho. Não sei que colazinho é esse daqui, da Pandora. Vamos lá. Aqui eles estão falando que... Nossa, toda sensual. Olha só. A nossa mocinha. Apareceu ali o Valentine. Valentine com o seu perfil de clássico, né? Tem alterações. Eu nem sabia que ela encontra o Valentine no... Ou se é a história que vai ser inventada também, né? Isso aqui eu já não sei. Aí a Dominatrix, eu falei que ela é uma Dominatrix, sei lá, ó. Vai judiar dele. Ó, eu tô colocando ele nas correntes agora. E começar a arrebentar ele com o tridente. Aí ele tá falando o que ele gostaria que a Pandora fizesse com ele e tal. Então tá muito mais 18 esses comentários de mim. Agora, vamos ver o que é que o... Ó, empurrou ela. É atrevido, é atrevido. Ele falou assim, não vou obedecer o que você tá querendo que eu faça. Faz sentido isso que eu acabei de dizer? Mais diálogos em chineses, né? Então a gente tem que inventar, né, galera? A gente tem que inventar os diálogos. Aí ele usou o skill dele de falecer, né? Ele disse que eu lia quando ele falece. Será que pode ser alguma coisa do easter egg dele? Ó, time sugerido de tapinha. Deixa eu esquipar aqui pra gente continuar a história. Nenhum personagem novo aqui. Pra armar com o skill é super de boas. Beleza, o Valentine rebentou a cara da Pandora, cara. É porque eu não li o mangá também, né? Então eu não sei se o Valentine aparece no mangá. A Pandora acorda revoltada, velho. Revoltada ali com o Valentine. Incidente ali, ó. Energizando uma gente dama pra dar na cara dele. Ó, potencializou ainda mais. Beleza, deu ataque básico. E essa foi a história. Tem novidades aí no modo história da Pandora, beleza? Então é isso, galera. Infelizmente flopou aqui a conta do chinês com a Pandora. Não apareceu dessa vez. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aí quais são as suas expectativas para a Pandora. E amanhã, domingão, vai sair o DG da Pandora também, beleza? Falando nisso também, saiu hoje o vídeo falando sobre o método de julho. Quem que subiu e desceu, né? Em junho e agora em julho. Eles poderão brilhar ou não, beleza? Se você não viu esse vídeo, vou deixar aí indicado nos caras. É como se fosse uma checklist de um modo diferente de apresentar, beleza? Então é isso. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho